Puxa Puxa Cadê meu? Vem aí, viu? Vem aí, mocinho Bota o bracinho na frente Sobe, mocinho, ó Rope e vai tá metendo dança, ó Vai Aí tem um suílio, ó O bracinho direito vai subir, ó Subiu, vai De novo, ó Agora pra direita, pra direita, ó A mocinha vai descer, a mocinha aqui, ó Subiu Girando, fala pra senhora No joelhinho Agora vamos fazer um quadrado Um quadrado, ó, direita, ó Vai Só que tu não entende nada Sem dizer qual direito Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Coisa 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 Pesado Vale, só me bomba, 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 bomba E vale, só me bomba, 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 bomba Agora sim, a mãozinha direita em baixo, subiu, e o bracinho, a mãozinha no joelho e joga o rabetão, guardadinho, guardadinho, a do, a do, a do, cada um no céu, só o quadradão, parou, uma assarrada, hein, prepara, a mãozinha no joelho, subiu, agora faz uma pose e a cara é de marrenta, joga o bracinho na frente, viram-se, vai, ó, sarro, quem gostou, bate palma aí.